Olá, tudo bem com você? A partir de agora, estou entrando na sua casa para apresentar as melhores oportunidades em vendas de locações de imóveis aqui de Maringá e de toda a nossa região. Estão preparados? O Ban de Imóveis já está no ar! E para começar muito bem o Ban de Imóveis de hoje, olha só que excelente oportunidade! Para a locação, temos esse ótimo sobrado, de esquina, localizado em uma excelente região de Maringá, na Zona 7. Possui duas suítes, sendo uma master e mais dois quartos, salas, gestar, jantar, TV e escritório, cozinha planejada e demais dependências. Quatro vagas de garagem cobertas e mais duas descobertas. Área construída de 308 metros quadrados e terreno de 370 metros quadrados. O valor da locação é de R$ 5 mil. Converse agora mesmo com a equipe da Imobiliária Sandri para a negociação. 3224-5632 Aqui no Coração de Maringá, na Avenida Brasil, em breve, será construído um empreendimento que está mexendo com os maringaenses e com o pessoal da região. O Lê Parque, do Grupo CCK, com vendas exclusivas da Imobiliária Ingavili. Nós estamos no coração da Zona 3, a poucas quadras do Parque do Ingá, perto do shopping, na Avenida Brasil, um bairro extremamente tradicional, central e já já nós teremos o Lê Parque. O decorado, ele reflete exatamente o conceito da CCK, né? De qualidade, de sustentabilidade, condições especiais, uma tabela diferenciada. E o mais importante, que tem a garantia da Caixa Econômica Federal, a garantia da CCK. Isso faz muita diferença. O pessoal de casa, eu acho que ficou bastante interessado. O endereço do apartamento decorado pessoal conhecer e o telefone. Avenida Brasil 2004, nosso telefone é o 3026-7675. Estamos, inclusive, nos finais de semana. Estou muito feliz pelo resultado e pelo impacto que esse empreendimento, que o Lê Parque, está fazendo na cidade. Vem a conhecer e se encantar com um dos maiores condomínios de Porto Rico, Mirante do Rio Paraná. Localizado em um dos melhores pontos de Porto Rico, as margens do Rio Paraná. Com orças a partir de 450 metros quadrados e infraestrutura completa. Além de trapiche, pir, rampa náutica exclusiva, estacionamento rotativo para barcos e posto de gasolina. E ainda, segurança e portaria 24 horas. O Mirante do Rio Paraná possui uma ampla área de lazer, com piscina infantil e adulto com bar molhado. Últimas unidades. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 9-9147-4956 ou 99927224. Dando continuidade às imobiliárias associadas da Central Imob, agora eu estou aqui na esquina da Avenida Paraná com a 15 de novembro, mais precisamente na Imobiliária Sandri. E eu vou conversar agora com a gerente de vendas, Claudilene Sandri. Além de nós fazermos uma parceria, nós temos grandes imobiliárias parceiras, pessoas sérias, pessoas que estão sempre dispostas a nos fazer crescer. A Central Imob veio para somar e para aumentar os nossos negócios. Agora então nós vamos falar da Imobiliária Sandri. Qual que é o forte da empresa? O forte da empresa é que a empresa é vendas, mas a empresa também tem vários segmentos, né? Nós temos a construtora, a loteadora e hoje nós temos o forte as vendas e também a loteadora, né? Que nós trabalhamos com os loteamentos. Locação é também um forte que nós temos aqui, uma carteira de locação ampla, né? Falando também em relação à documentação, aqui o cliente fica tranquilo? Sim, o cliente fica tranquilo. Por quê? Porque ele procura uma imobiliária para que ele tenha uma segurança. Então ele procura uma imobiliária com um profissional que tem dentro da empresa e ele se sente acolhido. Por quê? Porque se trabalha com uma imobiliária séria, né? Ele vai ter todos os benefícios que a imobiliária pode oferecer para ele, toda a segurança. Hoje nós estamos aqui há muitos anos já, né? Nesse mesmo local, Avenida Paraná, 465, no centro. E o telefone? 3224-5632. E o meu recadinho agora aqui no Bande Imóveis é para você que tem um imóvel para vender ou alugar. Anuncia aqui com a gente. 9-9989-0055 ou 9-9114-6001. Bom, gente, você também pode assistir o nosso programa nas nossas redes sociais, no YouTube ou no Face. Siga a gente também no Instagram, arroba TV Maringá Oficial. Bom, e agora, é claro que eu tenho mais uma ótima oportunidade para você. Faça o investimento certo. À venda, esse ótimo terreno. Em uma região nobre de Maringá, na rua José Moreno Júnior, no Jardim Aclimação, em frente à portaria 4 da Unicesumar. O terreno possui 420 metros quadrados. O local é perfeito para a construção de kitnets, restaurantes, padarias ou outros estabelecimentos comerciais. O valor é especial. Esse é o ótimo investimento e com retorno garantido. Não perca essa oportunidade. Agende uma visita agora mesmo. 9-9183-0034 A venda, ótimo apartamento, localizado em região nobre de Maringá, na Vila Bosque. Próximo de diversos comércios e de fácil acesso ao centro da cidade. O imóvel está no segundo andar do edifício residencial Anchieta 2. Possui três quartos. Sala de jantar, integrada com a sala de TV. Cozinha e vaga de garagem. Área privativa de 54 metros quadrados. O edifício conta com área de lazer e segurança com portaria remota. O valor é especial. Venha conhecer. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 Ou 9-91010944 Olá pessoal. Seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. Olha, o cenário aqui hoje é totalmente envolvido com a natureza. Estou aqui no Bosque 2. E hoje o assunto é, novamente, falar sobre construção sob encomenda. É isso. Esses BTS que a gente tem um monte dessas placas em várias avenidas, pontos comerciais que você vê na cidade. Está a todo vapor. Eu estou aqui na Nobre, já. Bem aqui perto do Cautra, da Maquiato. E mais uma parceria com a Arquitetura, o Cubo. Nós providenciamos, conseguimos fazer com que o investidor realizasse mais um imóvel sob encomenda. O cliente, daqui a uns dias a gente vai abrir para vocês. Por enquanto a gente não pode. Mas é um cliente que está há mais de 14 anos no mercado e vai fazer uma mega loja aqui na Avenida Nobre. Nesse mês ainda fechamos mais uma ponvel na Gastão Vidigal. Então, estamos fechando pizzaria, franquia de pizzaria, clínicas médicas. E a gente está com muito cliente, pessoal. Então, você que tem um terreno especial, procura Pedro Granado. Se ele quer construir por encomenda, procura Pedro Granado. E você? O meu recado agora é para você. Que tem uma empresa que está indo bem. Ou não. Tem uma empresa que está estagnada. Está há muito tempo no local. Às vezes o aluguel já está alto. E com o imóvel defasado, procura a gente. E você pode receber um imóvel novinho, especial para você, para a sua empresa, para a sua clínica. Para o seu escritório de advocacia. Prontinho. E você tem certeza que vai faturar muito mais. Vai atender muito melhor os seus clientes. E começar uma vida nova. Tem muita gente que fez os BTS conosco. Que estão todos muito satisfeitos. Então, procura Pedro Granado. Você vai ver mais alguns pontos, mais alguns terrenos. E seja feliz com um novo local para a sua empresa. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje nós estamos aqui em Porto São José. Um ótimo lugar para lazer e de belezas naturais. Bom, gente, eu não preciso falar mais nada, né? As imagens falam tudo. Mirante São José. Empreendimento da loteadora CSJ. Em frente ao Porto de Areia. Com lotes a partir de 200 metros quadrados. E infraestrutura completa. Aqui é o lugar perfeito para você morar ou para o seu lazer. As condições de pagamento, é claro que são especiais. Venha ser feliz aqui. 30 24 0 2 8 3 ou 9 9 9 10 12 8 3. Que tal você investir o seu dinheiro ou morar muito bem aqui, em uma das melhores localizações de Maringá? O Jardim Gambini, que está pronto e liberado para construir. Com lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. E ainda, terrenos liberados para a verticalização. O Jardim Gambini conta com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Está localizado na Avenida Joaquim Doarte Moleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul. Ao lado do Jardim Itália. Próximo da Unique, o mais novo Centro Médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e a 5 minutos do centro da cidade. Além disso, você pode financiar o seu terreno e se preferir financiar também a sua construção. A Val Financiamentos é especialista em financiamentos. A venda, você vai procurar o pessoal da Gambini, lá na central de vendas deles. E eles vão fazer para você a proposta do valor dos terrenos. E você me procura para poder fechar os valores, o que diz respeito ao financiamento e a parte que você precisa financiar. Nós já estamos no mercado há 9 anos e a velocidade está atrelada a essa experiência. Então, se você entende do que você está fazendo, o processo sai muito mais fácil e eu consigo te orientar muito mais rápido. O Márcio tem aí quatro clientes super satisfeitos em adquirir o terreno aqui no Jardim Gambini e também fazer o financiamento com a Val. Já temos clientes aprovados, fizeram a escolha de fazer a compra no Jardim Gambini e os clientes escolheram, inclusive, fazer o financiamento da construção junto, o que também é possível de ser feito. Realize o sonho da casa própria agora mesmo. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444 ou 3034-8835. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e te espero no próximo Bande Imóveis. Tchau! Tchau!